Pastor Vlog, Moto Vlog, pregando o evangelho sobre duas rodas Goiães, Minas Gerais Deu a palavra de Deus para você, Salmo 121, versículo 1 Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virão meus socorros É isso aí, Pastor Vlog, Moto Vlog, pregando o evangelho sobre duas rodas Goiães, Minas Gerais Graças a Deus a chuva veio, e está chovendo muito, louvado seja o nome do Senhor Também estou falando aqui do bairro Bela Vista, mostrar um pouquinho para você no tempo Minha casa é essa aí de frente, e aqui eu estou na casa da minha mãe Agora nós estamos cuidando dela e da minha sogra Essa senhora aqui é minha mãe Ser gente boa demais, dormindo, amarrada e sem sonhar Que até aí é perigoso, tá bom? Então tá bom, aquele abraço é especial a todos os inscritos do canal Deus seja louvado na sua vida, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus É isso aí Moto Vlog, pregando o evangelho sobre duas rodas É assim, eu notei que a minha imagem da GoPro Hero 2, ela estava embaixo, você pode até ver alguns vídeos meus aí E fui analisar, estava com um arranhadinho, entendeu? Aí eu falei, ó, vou pesquisar se eu acho Acaba que você acha o reparo, né, do jogo de juntas E aí eu vou trocar, tá bom? Muito fácil, não sabia disso É, vou te mostrar um antes e um depois para você ver Vou te mostrar, aliás, você olha no meu vídeo aí que você vai ver É bom que você dá uma força para mim Mas é fácil, você pode comprar os reparos dela Aí agora vai ser instalado aqui, ó Tá vendo como é que é? Então vai ficar top, tá bom? Aguarda aí daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que ficou Fazendo a troca aí Pronto Tá instalado aqui, ó Não vai dar para ver o que tem, mas vamos ver agora Agora eu vou fazer um vídeo, tá bom? Mas tá aí É, R$29,00 no Mercado Livre Baratinho Vamos lá É isso aí, então Agora eu estou fazendo o vídeo Para que não dê a mancha, não é isso? Vamos ver como é que ficou? Vou apontar lá para o céu Tá vendo? Estou tentando, porque eu vou pegar um lugar mais escuro Que você vai ver que não vai dar mais aquela Ofuscamento Cada dia é minha mãe Essa gente boa demais, como eu falei Dormindo, amarrado, sem sonhar É isso aí, então Eu passo o teu vlog, motor o vlog Para o livro do evangelho Sobre duas fotos Só escrever que eu retribuirei Muito baratinho Né? Essa peça aí, essa lente, né? Graças a Deus Que se repara Um conjunto de reparo que chama Você acha assim? Da Hero 2 Tem 3, 4 Eu acredito que todas tenham seu reparo Um abraço E eu te abençoo Só escrever que eu retribuirei Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.